Olá pessoal, hoje vamos instalar a Distro Void Linux. Vou instalar o Void com interface Cinnamon, mas você pode escolher qualquer uma dessas para instalar. Caso queira instalar em uma máquina real, depois de baixar a imagem do sistema, pode usar algum programa como por exemplo o Balela Etcher para escrever a imagem no seu pendrive e torná-lo bootável. Agora você precisa reiniciar a máquina com o pendrive em uma porta USB e no momento em que o sistema estiver inicializando, clicar como se tivesse louco na tecla para abrir a BIOS. Desative o Secure Boot e selecione o pendrive para iniciar por primeiro. Como pode ver, ele não traz nenhum ícone de instalar na área de trabalho como a maioria das distros. Mas se você olhar na documentação, vai ver que precisa digitar um comando no terminal para começar a instalar o Void. Selecionar o teclado para BNT2. A rede, não vou utilizar, já que vou instalar a partir da ISO local. Se selecionar Network, ele vai baixar apenas a base do sistema, e desta maneira será necessário instalar a interface gráfica manualmente depois, o que acaba sendo mais complicado. Selecionar o local do sistema. Se selecionar Fuso Horário. Criar Senha para Root. Aqui em Associação de Grupos, vou deixar no padrão. Selecionar Disco para Instalar o Inicializador. Agora a parte mais importante, onde particionamos o disco para instalar o sistema. Vou selecionar, 2. Vou criar uma nova partição a partir do espaço livre. Se estiver instalando em uma máquina real, junto com outro sistema, tome cuidado para não deletar seu outro sistema. Não é muito necessário, mas vou criar uma partição para SWAT com 2 GB. Selecionar o espaço livre e criar uma última partição para Root. Vou marcar para ser bootável. E finalmente escrever as modificações no disco. Selecionar os tipos de sistema de arquivos. Linux Swap para SWAT e XT4 para Root. Não consigo teclar o barra para especificar o ponto de montagem. Então vou copiar o caractere de outro lugar. Depois corrigimos o problema do teclado. E finalmente instalar. Este processo é bem rápido no voo de Linux. Reiniciar o sistema e tirar o pendrive. O sistema inicia bem rápido. Vou corrigir o teclado. E finalmente instalar. Começarem o foro de Linux. E finalmente instalar. Doi. E aí 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 Agora precisamos atualizar o sistema. Executar este comando duas vezes, até ficar tudo sincronizado. Reiniciar o sistema. Colocar um papel de parede, só para não ficar tudo preto. Para facilitar a utilização para usuários que não querem instalar as coisas pelo terminal, podemos instalar o aplicativo OctoXBPS, para ajudar a gerenciar os pacotes do sistema. Este comando nos permite instalar programas non-free. Obrigado por assistir, se inscreva no canal para mais vídeos. Se inscreva no canal para mais vídeos.